Eu vou começar agora a tentar o Messi no empresário especial Este vídeo, se sair o Messi eu vou fazer um vídeo especial só mostrando esse opening ball Que vai ser torrando mil moedas MyClub Ah, não vai ser mil não, é três vezes só Eu só posso usar três vezes, mano Mas, beleza, se vier o Messi eu faço o vídeo de qualquer forma, beleza? Se vier o Messi a gente vai fazer o vídeo de qualquer forma, vai aí Então, hashtag vem Messi, hashtag vem Messi Que a gente vai tentar, mano Lionel Messi vai vir neste empresário Vai vir, eu tenho certeza que vai vir, velho Vai vir Lionel Messi Cara, se vier o Coutinho ou o Soares já tá ótimo Mas a gente quer quem? A gente quer ele Lionel Messi, então bota aí Hashtag vem Messi, vamos que vamos Vamos que vamos Vem Messi Hashtag vem Messi Vem que vem Messi Vem que vem Vamos Messi Vamos Messi, vem que vem Vamos Vem Messi, vem Messi, vem Messi Eu só quero o Messi, cara Por favor, por favor, Konami Nunca te pedi nada, só vem Messi É da Espanha, claro que é da Espanha Essa é do Barcelona, ô, animal Animal, é óbvio que eu Pé direito, goleiro A gente precisava de um goleiro também, né Precisávamos, precisávamos A gente queria ele, não queria, né Mas precisávamos de um goleiro Então, Der Steigen pro time Pelo menos um goleirinho aí, ó Show de bola, beleza, tranquilidade Vamos que vamos Ai, ai, ai Vamos que vamos, mais duas vezes Vamos botando, não parem, não parem Vamos colocando várias vezes Hashtag vem Messi Pode ir colocando, pode repetir Fica botando aí, floda bastante E deixa o like, vamos deixar o like E botar a hashtag vem Messi Vamos que vamos, é isso aí, Dead Aparecendo aí, tamo junto, mano Hashtag vem Messi, todo mundo Vamos flodar esses comentários aí No hashtag vem Messi Vamos que vamos, vamos que vamos Hashtag vem Messi Vamos Vamos que vamos Hashtag vem Messi Vai, vai controlizinho Vai controlizinho Floda bastante os comentários Hashtag vem Messi Vai vir Messi que eu tô ligado Vai vir Messi que eu tô ligado Vamos Konami, eu nunca te pedi nada, Konami Nunca te pedi nada, Konami Vai vir Lionel Messi Vai vir Lionel Messi agora É agora que vem É agora que vem ele É pé direito ou pé de... É pé direito É Coutinho? Que seja o Coutinho então É... não, é o Coutinho É o Camisavite? É ele, é ele Sergi Roberto Mas tá bom, né, véi Lateral direito de responsa aí Vem Messi Cara, última rodada agora Última rodada agora Por favor, Messi Por favor, Messi Vem que vem, Messi Por favor Vem Messi Vem Messi Vamos Vamos, Messi É agora É agora ou não é? É agora ou não é? É agora ou não é, véi Messi na terceira bola Ah, pé direito Vem de novo ele Ha, ha Beleza Vou botar dois goleiros Embaixo das traves Ah, beleza É isso que eu queria mesmo, né Botar dois goleiros Dois goleiros igual Botar dois goleiros igual Embaixo das traves Ah, Konami Tirei duas Cara, tirei Ah, não acredito, cara Eu tenho azar até nisso, mano Não basta o álbum O álbum da Copa Que eu só tiro figurinha repetida Agora até no No My Club, mano Ah, daí é sacanagem, mano E não dá mais pra usar, né O que é a caixa de colecionador? Duzentos e cinquenta Aqui eu posso tirar o Messi? Eu acho que eu posso, né É, aqui eu posso tirar o Messi Cara, vamos tentar aqui também Agora eu fiquei louco Agora eu não vou Eu não Ah, entendeu? Então vamos até conseguir Vamos pagar com moedas mesmo Ah, agora vamos tentar tudo, cara Vamos tentar tudo Porque isso aqui vai virar um vídeo Eu tô nem aí Vem Messi Vem Messi Não é o Messi, né Vai dar a França Bola dourada Bola dourada E é quem? E é quem? E é quem? É ele É ele O camisa nove Aquele Ele Qual? Falcão Garcia Oitenta e quatro É Digamos que não Era o que eu tava precisando O que eu tava querendo, né Mas Mas, né Será que eu tento? E agora eu tento aqui Ou eu não tento? Ai, ai, ai Vou tentar, mano Tô nem aí Vou tentar Azar Azar Acho que o Grêmio ganhou hoje Dois a zero, mano Ah, da França de novo Não, não é da França, não Ué E agora? Ah Beleza Bola prata Ah, não Não, não Não, não Ah, é Aham Isso aí que eu queria, mano Aham Beleza Ah, tá louco Cara, vamos tentar no players da semana lá Empresário especial Opa, eu tenho isso aqui Opa, eu não tinha aberto isso aqui ainda, mano Eu não tinha aberto isso aqui A gente pode tirar o Messi? Ó, tem o Messi também aqui, velho Não é o Messi 97 Mas tem o Messi Vamos ver Vamos que vamos Valeu, Renaciba Tamo junto Vamos que vamos É da onde? Inglaterra Inglaterra Ha, beleza Ah, beleza 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 Queria bem isso aí mesmo Aham Era tudo que eu tava precisando, velho Nossa E agora? O que que vale mais? O empresário especial Que eu posso tirar o de Maria O máximo 89, né? Ah, mano E agora? Não, aqui não tá muito legal, não Será que eu tento mais uma caixa de colecionador? Tento ou não tento? Cara, tem 310 bola prata Não vou tentar, não É, cara Tá, só mais uma vez Tá, só mais uma vez Só mais uma vez Porque eu tô indignado Só por isso Da Inglaterra de novo Que veio o Lukaku, então, mano Bola preta Bola preta Ah, é pé de esquerda Mas não é o Messi Porque é da... É da... É da... É o Ozio É o Ozio Pelo menos Uma bola preta Magnífica Mesut Ozio Aí sim Aí sim, gurizada E vem quem mais esse pacote? Porque vem 3 jogadores, né? Podia ter vindo mais uma bolinha preta junto aí, né? Veio ali o Rami Ah, tá bom, cara Tá bom Aí sim, mano Não vem o Messi Mas em breve Vira Vamos para mais um pack Opelin Lembrando que É um pack Opelin Junto com o outro Que eu tinha feito Só vou juntar os dois, né? Porque esse de agora É do... Esse pack Opelin De agora É do... De hoje, né? Do dia 7 de novembro Que eu vou estar apostando Acho que no dia 8 Ou dia 9 Ah, mas Junto com o pack Opelin Da semana passada Ou retrasada Então Vamos abrir Para ver o que a gente tem Para receber aqui, né? Ah, mandei mensagem aí Para eu ver se está bombando, gurizada Que não está aparecendo para mim Vamos para os empresários Especial A gente tem uma vez aqui E duas ali de graça E depois a gente Tenta abrir algum deles Olá E aí 6192 Tamo junto Quem não está seguindo Clique em seguir aí É muito rápido Vamos que vamos Vamos ver quem é que vai vir Aqui nessa bagaça Guani Oh Alejandro Pato Alejandro Pato 78 de overall Nível 30 Ah, gostei, cara Alexandre Pato É tricolor, mano É, manuco Alexandre Pato Para o Grêmio Vamos para as duas Que temos aqui Agora Quem a gente pode tirar aqui Ah, são poucos Bola preta, mano Mas tem ICR7 Tem Mestre Tem Neymar Vamos ver, né? Meio difícil Mas vamos tentar Vem que vem Vem, tem que vir um monstro, cara Tem que vir um bolinha preta, hein? Nunca critiquei, hein? O Konomi É da França, hein? É da França Pode vir Neymar, hein? E bola prata Bola prata Nossa Nem queria esse maluco, não Aí, salve, salve, Leandro Valeu pelo follow aí, Carlo Pato vira casaca É, o Pato virou casaca, maluco Virou tricolor agora, hein? Vamos que vamos Mais um da França Agora veio o Neymar, né? Vem, bolinha preta Ah, só prata, mano Vem com esses, maluco Deixa eu ver quem é que tem Pra tirar nesse aqui Não, pera aí Vamos ver se vale a pena Tentar aqui Mano, tem Suárez Tem o Godin Tem o Mané Tem o Pato bola preta Ah, mano Eu vou tentar Eu vou tentar Que tá legal esse empresário Tá legal Tá legal, vamos tentar Azar Suárez é mito Não presta nada Tá louco, Bia? Tá louco Com o Bressan Neymar na França Sim, PSG, Carlo Ó, baleia preta E é ele, é ele, é ele Quem? Godin É o Godin Era quem a gente tava precisando, maluco O zagueirão Era só ele que eu queria, mano Pode vir o Suárez também Pode vir o Suárez Mas o Godin, mano O Godin é o que eu mais tava querendo, maluco Godin Zagueiro Godin, mano É tipo o Bressan, tá ligado? É tipo o Bressan Só que não, né? Ai, Godin Aí sim, maluco Aí sim, velho Ai, ai Vem agora Pra fechar com chave de ouro Podia vir o Suárez Suárez agora Suárez Suárez Eu só quero o Suárez, mano Só o Suárez Vem, baleia preta Vem, Suárez Não é o Suárez Porque, né? Não é da Espanha Bola dourada Aí eu... Tudo que eu queria, né? Goleirinho Muriel Tá? Esse aí que eu queria, tá? Aí não, né? Deu ruim Cara, eu precisaria de mais Dez moedas, cara Eu preciso de dez moedas Pra conseguir Pá, mano Como é que eu consigo Dez moedas aqui, velho? Eu preciso do quê? Ah, mano Eu quero dez Cara, dez Só dez, cara Só dez moedinhas, mano Será que eu compro? Ah, eu acho que eu vou comprar, mano Vamos que vamos Mais um Pack Up, ali Vamos que vamos Esse é o Silver E é da onde? Honduras? Argentina? Argentina, eu acho, né? Ixi, ixi, ixi Conheço, não Vamos da Escócia Da Rússia? Sei lá Escócia Escócia Dos 25 mil caixas Vamos ver isso aqui, mano Vai vir um cara bom, velho O que que pode vir aqui? Ó, mano Pode vir Do EGA, Griezmann Ah, tem uns cara bom aí, mano Vamos tentar Vai que vem um cara bom, né? Vai, Clube Legend Vai que vem um Legend Esse é o David Beckman Um David Beckman Bola preta Ah, dourada E a dourada E é o? E é o? E é o? E é o? Quem é o maluco? De novo ele Fowler Beleza Já tinha o cara, mano Mas beleza, né? De novo ele Ah, mano Acabei de comprar o bagulho Ah, agora apareceu Ali, ó Você comprou Ah, beleza Vamos que vamos que deu Deu certo Vamos pro último empresário Aqui do Barcelone Ah, é 94, mano É 94, Soares Não, não Vale muito a pena Vem, vem, Soares Vem, Soares Mito Vem, Soares Mito Vem, Soares Mito Vem, 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 vem Vem, Soares Vamos que vamos Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Vem, Soares É da Espanha É da Espanha Vem ele Vem, Soares Vem, Soares Bola preta Ai, meu Deus Do céu, é ele Ou é o Godin É o Godin É o Godin de novo Eu tirei duas vezes o Godin Cara, eu tenho muito jogador repetido Que isso, maluco Que isso Tá louco Se cagar Mas gurizada Gurizada É isso aí E a live vai ficando por aqui Belezinha A live vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Em breve eu trago mais lives aí pra vocês Fiquem ligados Estou sempre avisando vocês Lá no YouTube Beleza? Forte abraço a todos Valeu, valeu Todo mundo que acompanha o final Jorge Freitas Matheus Alencar Tamo junto, gurizada Abraço a todos vocês Falou Fui Tchau 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 Tchau